Mano, você tem um carinho grande por esse cara aqui, pelo que eu entendi até agora, assim, ou não? Olha, Carol, já xinguei muito, Rafael Marques. Já xinguei muito, sou sincero, não vou mentir. Já xinguei muito ele na época do Palmeiras, na época do Cruzeiro, enfim. Mas é um cara que tem talento. Inclusive, ano passado me surpreendeu bastante ele fechar com o São Caetano. Ô, Rafael, não pintou uma proposta aí, com todo respeito ao São Caetano, mas não pintou uma proposta de um grande clube brasileiro aí pelo seu futebol, cara? Porque você, pelo talento que você tem, você é um cara que tem o faro do gol. Você é um cara que muitas vezes pode jogar aberto, você pode jogar centralizado como centroavante também, como uma referência. Não pintou uma proposta de um grande clube da Série A? Mano, boa noite. Prazer falar com você também. Carinho muito grande. Obrigado pelo carinho que você sempre tem. Não, teve sim algumas propostas, mas acho que o que eu passei nesses últimos anos serviu de experiência pra gente poder pensar realmente o que eu queria. Vocês sabem muito bem, eu sempre fui um cara muito competitivo. Sim. E uma coisa que não tem no meu vocabulário e anda comigo é a acomodação. Eu sempre quis estar jogando em alto nível, jogando, disputando títulos. E, infelizmente, na última passagem, no último time que eu estive, acabou acontecendo tudo ao contrário do que eu vinha vivendo desde a minha volta pro Brasil, que foi em 2012, no Botafogo, né? E o São Caetano é uma equipe que vem se estruturando a cada ano. O ano passado quase chegou às finais do Campeonato Paulista, saiu, se eu não me engano, pro São Paulo, nos pênaltis. E tem um grupo competitivo, um grupo que tem a mesma mentalidade que a minha, que é poder voltar a estar na vitrine do futebol brasileiro. E nada melhor que de disputar o Campeonato Paulista. A gente sabe, eu que já disputei o Campeonato Mineiro, o Campeonato Carioca, acho que não tem comparação com o Campeonato Paulista. A organização, a estrutura que tem as equipes, tanto como campo, como viagem. Então, isso me motivou mais ainda a poder vir pro São Caetano. Tudo que eles passaram e hoje estão voltando a estar estruturados. Então, isso me deu motivação pra estar hoje aqui disputando o Campeonato Paulista. Ô, Rodolfo, o Rafael Marques tocou no assunto. Você também jogou o Campeonato Paulista pelo São Paulo, agora você tá jogando o Campeonato Carioca pelo Flamengo. É um abismo de diferença o Campeonato Paulista pro Carioca? É diferente. O Paulistão é bem mais disputado. O Paulistão, todo jogo ali, cara, é pedreira. É difícil, você pega de 1x0, você pega os times do interior assim, cara. É só jogador, já que jogou em time grande. Tem o exemplo do Rafael, que é um joguinho de amargar que ele. O Christian, é escuridinho. Excelente atacante. Ele sabe o nível ali, é muito alto, cara, do futebol paulista. Mas do Carioca também eu surpreendi, também ano passado, também não foi tão... Alguns falavam que não era tão forte, mas é um bom campeonato também de alto nível. Mas acho que o Campeonato Paulistão ali é um pouco mais forte.